Ao contrário, nisso manda o Marcelo sentar, não. Nisso dá um zererê aí que o Marcelo vaga o pulo e vai embora, o Marcelo. Mas como foi a chegar aqui nisso? Cara, quando eu cheguei, o Joel me traz. Pô, e me traz. E bem, né? O meu contrato na Vitória era bom. E aí o Vitória, não, vem pra cá e tal, consigo pra você e tal. Me trouxe. Me trouxe pra jogar, né? Aí quando eu aterrizo no Recife. Eu chego no Arruda. Quem era o ídolo da torcida? O goleiro, o Marcelo. Tá de brincadeira. Naquela hora, eu fui na sala dele. Eu falei, ô Joel, tá de brincadeira comigo. Tu me trouxe pra ficar no banco. Não, calma. Calma não, Joel, tu me traz. O cara é ídolo do time. Como é que eu vou tirar o cara? O cara é ídolo do time. É palmo isso. Calma, rapaz. Você faz o seu trabalho. Digo, não, Joel, isso vai dar certo, não. Já fiquei logo chateado. Mas, enfim, já estava e fiquei aí. Comecei a treinar. Acho que eu fiquei uns três jogos no banco com o Marcelo. E aí só que aquilo era só pancada. Era fora em casa, pancada e pancada e pancada. Aí tomamos cinco do América Mineira em casa. Rapaz, esse dia foi bronca. decidiu ver o Arruda virar de ponta cabeça. Vamos cinco do América. Foi aí que deu o ponta pé. Não foi o ponta pé. Aí, rapaz, ainda nós fomos fazer um jogo fora. E aí, na volta, era outro jogo fora em Goiás. Contra o Goiás. Em Goiânia contra o Goiás. Aí o Marcelo disse que estava sentindo uma dor. Não sei, já não lembro onde. E eu fui jogar. Foi ministério. E aí eu fui o melhor em campo. Aí perdemos. O Goiás foi dois ou foi três a zero. E aí eu fui o melhor em campo. E a partir dali eu caí na graça da torcida. Pela minha atuação. E porque, na véspera desse jogo com o Goiás, virou o Marcelo Martelotti jogando futebol na praia. Boa viagem numa caiaca. Numa caiaca. E aí isso ficou uma situação chatíssima. E aí os caras decidem que o Nereu, queria que o Nereu assumisse. O Nereu falou assim, ok, eu assumo agora com uma condição. Tenho que tirar os medalhões todos. E aí tirou o Marcelo também. E aí, tanto que quando a gente começa a ganhar, os caras tentam trazer o Marcelo de volta. E aí o Nereu falou, não, não. Não quero. Não quero. Não vai voltar. Até porque ele não vai jogar. O Nereu vai jogar até o final agora. Que suba, que caia. E nós estávamos mais próximos de cair do que subir. E aí quando a gente volta em casa, a gente ganha do América. De 2x1. América Natal. Empatamos com o São Caetano em casa. Ninguém imaginava. Todo mundo achava que a gente ia tomar uma lapada grande do São Caetano. Empatamos 1x1 e saímos na frente. Empatamos 1x1. Não, minto. Empatamos 0x0. E o Janduí é expulso, faltando, sei lá, uns 5 minutos. E a expulsão dele foi muito boa, porque o cara ia sair de cara comigo. E aí ele era o último homem. Ele fez a falta na entrada da área. Não sei se eu defendi ou a falta foi pra fora. Nós não soframos gols. Seguramos o resultado ali. E 0x0. E com isso, como estava muito achatada a tabela, nós ficamos a um resultado de uma vitória, enquanto o Sampaio corria fora. Mas precisava que dois ou eram três resultados acontecessem. Na sexta-feira o primeiro acontece. Eram dois resultados. O ABC foi jogar fora, não sei com quem, teve um empate. Aquilo pra nós foi bom. Se nós ganhássemos, já passávamos aquele time. Já ficaria em nono. Ficava faltando só um resultado só. E era no mesmo horário que nós. Exatamente. E aí jogava Sampaio Correio Santa Cruz, CRB, e eu não lembro qual é o outro time, que também estava lutando pra não cair. E aí o CRB perde em casa. Faltando uns oito minutos pra acabar o jogo. O Charly Muniz era muito brincalhão. A gente estava com a bola no ataque, o jogo estava 2x1 pra nós. E o Charly me chama. Nilson, Nilson, vem aqui. Rapaz, fala com os caras. Nós estamos classificados. O CRB perdeu, acabou o jogo lá. Se terminar o jogo assim, nós estamos classificados. O Charly, tem de palhaxar, Charly. O jogo pegando fogo aqui, você quer ficar brincando uma hora nessa. Não, Nilson, é pela minha filha. Pela minha família, eu juro pra você. Digo, Charly, pode brincar. É sério. Pô, eu falei, Charly. É sério. Aí eu voltei e falei, Tinho, a gente pode tomar gol não, cara. E por quê? Acabou o jogo do CRB. Nós estamos classificados. Ele mentia, Nilson. Se a gente não tomar gol, nós estamos classificados, cara. Ele falou, então nós vamos levar gol aqui. E foi um dos melhores jogos na minha carreira. O primeiro tempo do jogo com o Sampaio Corrêa. Se tivesse terminado 3x4x0 pro Sampaio Corrêa, seria um resultado normal. Eu fiz 3x4 defesas fantásticas. A gente volta, faz 1x0 no início do segundo tempo, faz 2x0. Eu falei, mentira, cara. Que nós vamos ganhar o último jogo. E aí o árbitro inventa um pênalti. Os caras fazem 2x1. E aí ficou naquela trocação ali, a gente segurando aqui e tal. Último lance do jogo, cara. O juiz marca uma falta lateral. Romero, lá atrás, que ele tinha jogado comigo no Vitória da Bahia. Bate o cara cabeceira, pequena área, cara. Eu faço uma defesa. Acabou quase indo o gol. É, Haroldo Costa, né? Haroldo Costa. A Haroldo Costa. Ele me mostrou essa narração dele. Acho que morreu. Teve ataque cardíaco, pelo menos uns 10 mil tricolores naquela hora. Porque ele sabia que nós estávamos classificando. E aí o cara deu uma cabeçada, cara. E eu defendi ele. Bateu a falta, cruzou, cabeceou. E aquilo parecia uma eternidade. Ele ficou uns 5 segundos calado. Porque ele também estava sentindo que ele é tricolor. Aí ele gritou. Milagre, milagre, milagre. E o Silvio defendeu. E nesse meio tempo, quando eu defendo a bola, o Elton tira. O juiz acaba o jogo. Do jeito que eu estava no chão, quase me mataram sufocado. Caldou todo mundo em cima de mim. A gente comemorando. E nós classificamos. Então, óbvio que a nossa situação não era de pressão como esse grupo está vivendo hoje. Nem de perto. Lógico que se nós tivéssemos perdido para o América em casa, a gente entraria na zona de rebaixamento e depois não sairia mais. Mas nós chegamos para esse jogo do Sampaio Corrêa. O grande problema nosso para o jogo do Sampaio Corrêa não eram os resultados que aconteceriam. Era a gente ganhar. Porque o Santa Cruz só teve um empate contra o Londrina na quinta rodada. Foi o único ponto que o Santa Cruz teve fora de casa em 99. Perdeu todos os jogos. Só teve esse empate com o Londrina. E ganhou o último jogo com o Sampaio Corrêa. E aí a gente classificou. Fomos para a próxima fase. Foi a melhor de três com o São Caetano. Todo mundo dizia que foi bom demais para o Santa Cruz. No primeiro jogo com o São Caetano no campeonato rolando, já foi 0 a 0. Foi 0 a 0. O Sarrafo já aumentou para o lado deles. Exatamente. E aí todo mundo dizia, cara, se fosse um jogo só, eu acreditaria no Santa Cruz por causa da camisa e tal. Tem peso e tal. Mas três jogos. Pode ganhar um jogo, mas vai levar duas lapadas aí grande. O que acontece? Primeiro jogo no Arruda. 1 a 0 para o Santa Cruz. Gol do Valdomiro. Gol do Valdomiro. Peguei bola todo jeito nesse jogo. 1 a 0. Fomos para o segundo jogo, num sábado. Perdemos 4 a 3 e perdemos um pênalti. Ainda. E eu lembro como se fosse hoje. Quando a gente ia entrar na segunda-feira, era feriado e teve o terceiro jogo na segunda-feira. Ele jogou sábado e segunda. Nesse jogo, hein, tem um negócio tão curioso que o Sport TV, ele cancelou todos os... Esse jogo exclusivo aí, o PPV, o Sport TV cancelou. Então todo mundo aqui em Pernambuco acompanhou pelo rádio. Pelo rádio, né? Por Aroto Costa. Imagina, a emoção. Que foi, amigo, uma pressão. A gente jogou cedo, você jogou cedo, não foi 8 minutos com o Hélio, né? Segundo tempo. 10 minutos, segundo tempo. Eu lembro quando, depois que o Nereu falou com a gente no vestiário, eu reuni os jogadores antes de a gente entrar em campo, eu falei, cara, vamos segurar o jogo, cara. Se nós não sofrermos gol no primeiro tempo, a gente sai daqui classificado. Porque o nosso time era muito novo, então o nosso time corria muito. Se colocasse dois jogos seguidos, o nosso time corria. Falei, cara, os caras vão cansar e a gente vai conseguir fazer um gol e nós vamos ganhar. Então vamos embora. Primeiro tempo, não esquece, não se preocupe em fazer gol no primeiro tempo. A gente não pode tomar o gol no primeiro tempo. A gente tem 90 minutos pra fazer um gol e não levar. E aí, seguramos o primeiro tempo 0x0. Voltamos pro segundo tempo, 10 minutos no segundo tempo, o Elton, pá, 1x0. Mas, amigo, foi 35 minutos. Vamos botar aí 35, 38, né, aquele deus acréscimo lá e tal. Impressão, impressão. Amigo, eu defendi a bola, a bola pegava na trave. Teve um gol que os dois atacantes do São Caetano perderam. Por anselhar, pô, a bola vem rolando pra trás. Sai aquela bola rolar lá pra trás e ficou eu saindo pra diminuir um pouco o lance pra quem ia chutar. E dois atacantes vindo, os dois chegaram ao mesmo tempo na bola. Um chutou o pé do outro e a bola passou. E eu sozinho na frente deles. E o gol atrás de mim. E pro torcedor que não tá lembrado, o time do São Caetano era muito bom, não era nisso? Depois foi a base do Palmeiras um ano depois. O São Caetano não era o melhor time da Série B. O São Caetano era um dos melhores times do Brasil. Do Brasil, exato, exato. No ano seguinte, em dormir, que foi Copa João Avelange, o São Caetano foi finalista da Copa João Avelange com o Vasco. E a base daquele time que o senhor eliminou. Todo, só fez melhorar um pouquinho. Isso. Todos mantiveram lá. E nós tiramos aquele time. Viemos pro quadrangular, éramos os mais fracos, tecnicamente falando. Bahia, timaço. Goiás, um timaço. O Vila, um timaço. E o Santa Cruz ali como o patinho feio da parada. Só que quando chegou no Arruda, meu amigo, imagina, cara, sábado, 4 horas da tarde. Isso não é horário pra se jogar no sábado. Só escaldante, hein, Nilson? 54 mil, 56 mil pessoas. Isso porque foi 4 horas. No sábado. Se fosse depois das 7. Ou no domingo 4 da tarde. Ou no domingo 4 da tarde, esquece. Era loucura. Loucura. 56 mil pessoas no Arruda. Pagantes. Pagantes. Gamos 2x1. Pro Goiás. Pro Goiás. Gou 2 gols de pênalti de Tinho. De Tinho. E aí, fomos fora. Perdemos 1x0. Pro Bahia, se não me engano. Voltamos em casa. Ganhamos para o... Sai. Vila Nova. Perde pro Vila lá. Tem dois jogos com o Vila. Tem dois jogos com o Vila. Depois do Goiás, tem dois jogos com o Vila. Perde lá e ganha aqui. Perde lá e 1x0 o gol de Túlio. Exato. Aí vem aqui e ganha pra ele novamente. E perde fora pro Bahia. E ganha aqui também. E ganha aqui pro Bahia. Isso. E aí fomos decidir fora com o... O Goiás. O Goiás. O Goiás. E aí subimos de visão. O improvável aconteceu. O improvável aconteceu. Então, o time do Santa Cruz, quando tem a torcida do seu lado, amigo, olha, venha quem vier e de onde vier. No Arruda... Vai tomar sarrafo. Tem que tomar sarrafo. É assim que tem que acontecer. No Arruda, meu amigo, era muito difícil. Era muito difícil. Nós não tínhamos time pra subir. Com todo respeito ao nosso grupo. Como você bem falou. Com isso, quando eu digo que a gente não tinha time pra subir, eu tô dizendo que os nossos jogadores, o nosso time era ruim, não. Era mais provável lutar pelo rebaixamento do que subir, né? Não, era normal que aquele time descesse, porque eram garotos que estavam encostados no Santa Cruz que não treinavam, outros que estavam treinando profissional, mas que não jogavam. E ficou eu, Tinho, Renato Carioca, Maceiolan e Valdomir que chegaram depois, o Milá e o Eleomar Zagueiro, que era a reserva. Eram os mais velhos. O resto eram os garotos da base que estavam em profissional e os que estavam encostados que não treinavam. Aquele time que fica atrás da barra lá, né? Da barra treinando sem fazer nada. Exatamente. Então a probabilidade de nós descermos era muito maior. Mas muito maior. Mas nós entendemos o que era o Santa Cruz e nós entendemos as nossas limitações. A gente sabia, cara, nós temos que correr mais do que eles. Se a gente correr menos, nós vamos perder. Porque tecnicamente eles são melhores. Agora, se nós corremos mais do que eles, a gente tem chance de ganhar. E foi com essa mentalidade. E quando a gente classifica, que a gente tira o... Que classifica para as oitavas... Para o quadrangular. Para o quadrangular. Porque nós chegamos aqui, tá bom, não. Cara, nós somos Santa Cruz. Não interessa que o São Caetano tenha o melhor time, não, cara. Nós somos o Santa Cruz. Nós somos grande. Eles podem ser melhor. Mas eles não têm história. E nós temos que fazer prevalecer isso, cara. A gente pode ter medo, não. Tem esse negócio de... Não vamos deixar entrar essa conversa aqui de... Ah, classificamos, já tá bom. Porque a gente tava... Ia lutar para não cair. O time era muito jovem. E tal. Nós não aceitamos essa conversa. Nós dissemos... Não, não. Agora nós temos obrigação de classificar. E a gente eliminou. E aí quando nós eliminamos o São Caetano... A gente se reuniu outra vez. Falou assim, ó. Agora nós temos a obrigação de subir, cara. Essa camisa tem peso. E nós temos que fazer valer. E eu lembro como se fosse hoje. A nossa conversa era... Os jogos em casa nós temos que ganhar, cara. E depois, fora de casa, a gente vê o que vai fazer. Em casa a gente tem que ganhar. E a estreia com o Goiás já começou assim. 2x1. E aquilo a gente começou a sentir. Cara, nós vamos subir. Porque aí veio o segundo jogo em casa. A gente... Pum. 2x1. Vê o terceiro jogo em casa. Pum. 2x1. Só aí já foram 9 pontos. 9 pontos. Ficava dando um jogo. Um ponto, né? E aí nós fomos pra lá. Precisando de um empate. Sem ter a obrigatoriedade de ganhar pro Goiás pra subir. E conseguimos subir. Agora, é preciso entender onde você está. É preciso entender a camisa que você veste. Que você encarna. E eu acho que é o que faltou. É o que tem faltado nos últimos tempos. Pra quem tem representado o Santa Cruz. Perceber a grandiosidade desse time. Como é maravilhoso você representar esse clube. Ser representante da torcida dentro do campo. Acho que faltou e tem faltado essa mística, como diz em Portugal, né? É por isso que em Portugal eles, às vezes... E aí?